Oi, gente! Bom dia! Bom dia, gente! Oi, gente! Bom dia! Galatíssima! Hoje a gente tá saindo, vamos em Salvador, ter um médico e também ter uma... como é que fala? Um objetivo, não uma meta, que é achar um papelão cinza pra começar a fazer minhas cartonagens. E aí eu vou gravar pra vocês nossa procura, nosso médico, nosso dia. Espero que vocês gostem. Até mais! Já estamos na estrada. Olha pra esse tempo, gente, como tá tudo completamente nublado, chovendo. Olha o meu coração pendurado. E eu tinha colocado o meu sapato, ou uma sandália amarela, e terminei voltando com sugestão de Aquiles, ó. Botei minha bota. Eu gosto dessa bota. Já falei isso, eu acho, mas é porque, ó, esse solado dele, esse salto, me deixa muito confortável. Então, realmente, hoje, pra ir pra Salvador, passar o dia inteiro. Bota o ideal. Olha esse conjuntinho que estão abrindo aqui. Um monte de casinha. Oi, Bi. Oi. Tudo bom, quilão? Opa. E a gente tá saindo agora de Lauro de Freitas. Aqui do lado direito é o aeroporto internacional de Salvador. Lado esquerdo, né? Oh, lá de esquerdo, é. Aqui do lado direito tem um shopping. Shopping Salvador Norte Shopping. Será que dá pra ver? Por aqui, pelo bichelengo, pelo visor, nem dá pra ver direito. Esse... Ó o aeroporto lá, ó. Nem dá pra ver direito. E aqui, pronto, já saímos de Lauro, já estamos em Salvador. Vamos pegar a Avenida Paralela. Já estão. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Meio choventinho, mas dá pra ver. Acho bonito esse acesso aqui. Tem bastante verde aqui entre as pistas. E tem aquela bola lá, que eu acho que é uma unidade de meteorologia. Alguma coisa assim. Me falaram que era. Mas eu tenho certeza, não. Ó, ali tem uma dunazinha que o povo usa pra alguma coisa. Não lembro o que era, que escorregar, sei lá. Tá dando pra ver aquela duna lá? Ó, a vegetação ficou bem na frente. Pronto. Agora vamos pegar a Avenida Paralela, que é uma avenida... Já estamos na Avenida Paralela. Já estamos não, amor. A Paralela é depois desse viaduto aí. Aqui não é a Avenida Paralela. É de quê? Claro que não. Agora sim, aqui. A partir desse viaduto é que eu considero que é a Avenida Paralela. Ali é um acesso ao aeroporto. Tenho certeza que o nome não é a Avenida Paralela. Ó, gente. Esses hotéis aqui, eles são novos. É o novo hotel e o Ibis. Toda vez que aqui eles passam aqui, ele pergunta... Será que já tá funcionando? Todas as vezes. Aqui, na Paralela, tem muita concessionária. Concessionária é de carro, né? Claro. Não precisa dizer concessionária de carro, né? Aqui é uma estação de... Chama estação de Mussurunga. É porque tem uns bairros populosos aí pra dentro. E aqui é a estação de transbordo. E... Tá. Vamos indo. A gente vai passar ali. Primeiro... Primeira etapa é papel e cia. Uma loja grande que tem no final da Paralela. Acabei de sair daqui. Papel e cia. E eu estou pasma. Gente, essa papel e cia, ela é enorme. Ai, peraí. Deixa eu botar meu cinto. Essa papel e cia, ela é enorme. Ela é desorganizada. Ela não tem quase nada. Um monte de prateleira meio vazia. Ainda bem que eu achei um vendedor bem simpaticozinho. Fico até procurando gaiatice com o vendedor. Que ele estava com... Com um curativozinho no braço. Ai eu falei, tira sangue hoje, hein? Ai ele... Ai, eu faço prática de enfermagem. E hoje a gente fez laboratório. A gente ficou testando um no outro. Como é que tirava sangue. Aí pronto. A gente procurou uma gaiatice. Tinha um com o vendedor. Aí eles ficam todos solícitos da vida ajudando. Aí procurei miolo de agenda. Não achei. Procurei bloquinho de não sei o que. Não achei. Procurei papel roler. Não achei. Gente... Como assim? Aqui parece bem tranquilo. Mas ali que é a pista que a gente vai pegar agora. Tá tudo travadex. E Salvador está cinzentonal. Então agora a gente vai para uma loja de tecido. Gente... Fico doidinha lá. Passei agora no correio. Aqui da... O correio central. Isabela recebeu um material de... Um material de umas empresas. Mandaram sem saber o endereço dela daqui. Eu fui pegar. E eu que vou ganhar. Eba! Um monte de coisa legal. Já abri. Mas não posso mostrar agora. Porque primeiro Isabela tem que mostrar tudo no canal dela. Tá? Mais umas coisinhas bem legais. Que eu adorei. Principalmente as caixas. Umas caixas super resistentes. Reforçadas. Que eu vou amar. Agora estou indo... É... Numa loja de tecido. Que tem aqui na Manuel Dias da Silva. Eu falei até que ia gravar. Mas não vai dar. Porque... Porque... É... Senão vai ser meio agoniado. O tempo está passando mais rápido do que eu estava pensando. Uma e meia. E eu tenho... Ai, ai, ai. Vou mostrar para vocês a loja qual é. Essa. Tecidos Moura. Eu... Ó amor. Tem uma vaga ali melhor. Eu... Vou comprar uns tecidinhos bacanas. E com vocês, ó. Um zoomzinho da Manuel Dias da Silva. Acabei de sair agora de uma loja de tecido. Até passei na casa das ruas para ver se eu achava o papelão rolé. Gente, esse papelão é igual a ouro. Não acha em lugar nenhum. Já passei em trocentos lugares. Bem, mas o que eu quero agora é mostrar... Ai, deixa eu mostrar a visão aqui para vocês. Olha essa descidinha aqui feia, mas a visão é bonita. Aqui a gente está no bairro de Amaralina. É um bairrozinho mais ou menos, mais para menos do que para mais. A única vantagem daqui é que tem esse mazão todo de frente. Mas eu não gosto desse bairro, não. Os tecidos que eu comprei. Vamos encaixar aqui. Um. Cada tecidinho mais lindo que o outro. Vou mostrar todos. Olhem para isso. Olhem para isso. A quantidade. Vou mostrar as estampas. Olha essa. Pedrinha. Para a luz fechar. Esse de coladinho. Esse de estampadão. Esse de estampadão. Combinado com esse de colado de roda. Esse aqui de estampadinho. Olha esse que lindo. Esse de tom de marrom com roda. São lindos demais. São de bicho. Esse é o pés. Esse de coladinho. Dois padrões. Um marrom com roda e um marrom com branco. Ah, esse que fofo. Gente, de coladinho a parede branca. E esse. Esses dois tons de beijinho. Mais para mais. E esses dois tons. Esse aqui de coladinho. E por último, esse. Comprei 15, 16 metros de tecido. Tudo isso, ó. Fico feliz quando eu compro o tecido. Mas isso aqui é tudo para trabalho. Isso aqui é para... Para o novo trabalho de cartonagem. Aí agora a gente sai da orla. E vamos dobrar à esquerda. Pronto. E... Foi ali que a gente fez a nossa tatuagem. Essa caverna do dragão. Foi. Ó, a gente fez a nossa tatuagem. Ali, deixa eu mostrar. Aqui. Caverna do dragão. Tem muito tempo que a gente fez. É... A dia 15 é desse braço, Bic? Vou mostrar a de Bic. Que a minha está com meia. A de Bic, ó. Olha que braço mais musculoso. Isso aqui... São as letras... A... É... T-A-L-B. T-A-L-B. Tatiana, Bruno... Tatiana, Ana Luísa e Bruno. Tatiana, Ana Luísa e Bruno. Deixa eu falar errado, amor. Pronto. Então, vamos pro Itaigar agora pro shopping. Vou almoçar. Vou almoçar. Vou na papelaria. E já são duas horas e oito minutos. Mas, pela minha agenda, eu já fiz correio, tecido, casas, ruas. Agora falta papelaria, almoçar. Médico, farmácia. Alguns remédios que eu vou mandar pra Isabela. E farmácia. Depois vou passar na casa de Henrique pra deixar esses remédios lá. E depois vou embora. Mas eu vou mostrando pra vocês, tá? E sair do shopping agora são 4h15. 4h15. Eu tenho um médico 4h30. A gente vai entrar lá. Mas minha médica sempre me atende atrasada. Eu vou na ginecologista. Marione, o nome dela. E aí, enquanto eu faço o trajeto, vou mostrar umas comprinhas que a gente fez no shopping, tá? Aproveitar o tempo. Vamos posicionar a câmera aqui. Aqui ele estava precisando de uns pijamas. Pijamas, pijamas, não. É moletom. Ele gosta de ficar à noite com moletom. Aí ele comprou na Iachuelo. Esse moletom foi 49,90. Aí ele comprou... Ui, escuro. Aí ele comprou esse outro, que é uma calça. E veio com a camisa, não. Essa veio com uma camisa e foi... Não sei, não tem o preço. Não tem o preço aqui, o quanto foi. E comprou uma outra calça, que foi o motivo da nossa demora no caixa. Essa calça, ela vinha com uma blusa. E aí não achou a blusa. A gente pediu pra passar assim mesmo, que na verdade aqueles que vieram a calça, foi 41. Eu comprei este top, assim. Porque ele vem com bojo aqui. E aí o bojo disfarça o meu lado, que eu não tenho peito. E eu gostei dessas alcinhas atrás, como elas são. E elas são bem macias, então não vai machucar. E que eu sinto muita dor quando eu uso topias. Então essa foi... R$29,90 eu comprei tamanho G, não experimentei. Comprei esta calça, leg, branca, cinza com verde. Foi R$59,90. Ela é bem bonita, tem uma coisinha assim de detalhe. Então vou usar a calça com esse top. E comprei uma blusa bem discretinha, assim, ó. Mas eu gostei dela, que ela tem um detalhezinho franzido assim do lado. Ela foi R$29,90. E comprei essa camisetinha, assim, bem básica, ó. Porque eu gosto muito dessas camisetinhas pra ficarem de casa. E às vezes até pra sair e botar por baixo de alguma roupa. E ela foi R$19,90. Então aqui foram nossas comprinhas de roupinhas. E aí, na saída, resolvi passar rapidão... Espera. Na saída, eu resolvi passar rapidão numa loja que eu tinha visto umas botinhas bem bonitinhas da outra vez. O nome da loja é essa, ó. Sonho dos Pés. Quem me atendeu foi a vendedora Daniela. É muito, muito atenciosa ela. Aí eu comprei esse sapatinho, assim, de estilo bem básico. Ele tava com preço bem bom. Caso eu não goste, não vou ficar dizendo... Ai, comprei tão caro e não gosto. Não é que não é normal acontecer isso, né? Aí comprei esse preto. Gente, ó, de pertinho. Ele é bem fofo. Comprei o preto. E aí, Aquiles amou a outra cor que tinha, o vermelho. E falou, ah, leva os dois, não sei o quê. E sabe, mulher, quando fala leva os dois, não resiste. Aí, comprei o vermelho também. E Daniela falou assim, quando você for usar uma roupa toda lisa, você bota o vermelho. Quando você for usar uma roupa estampada, você bota o preto. Pronto. Foi a conta. Me convenceu. E aí, enquanto... Vamos voltar que tava ruim ali. Enquanto eu tava esperando lá no caixa da Riachuelo, Verônica ficou online no Periscope. E aí, eu conectei. Mandei coraçãozinho pra ela. Mandei beijo de Larissa, que era o caixa da Riachuelo, que eu fiquei conversando com ela. Tava com a unha linda, verde. Vou botar a foto aqui, ó. A foto aqui. Não. A foto aqui mesmo. Da unha dela, como ficou muito bonita. E aí, eu fiquei lá conversando e mandando coraçãozinho pra Verônica. E... Ó que rápido. Cinco minutos do show pra ter aqui. São 16h20. Minha consulta é 4h30. Então, ainda vou chegar a tempo. Vamos achar pra vocês como é que tá a situação aqui, perto do consultório. Olha como é que tá isso aqui. Completamente lacrado. Tudo fechadão. E tá perto, né amor? Tá. Aí já tá aqui pertinho. Então, se o engarrafamento desengarrafar, eu vou chegar no horário. Estamos voltando pra casa. Depois, quando eu chegar em casa, eu vou contar as coisas que eu fiz. Mas agora, a gente resolveu parar, passar aqui. Chutar o balde de uma vez. Isso, porque a gente está de dieta. Vamos ver o que a gente vai querer. Para aqui, amor. Vamos ver o que a gente vai querer. Eu vou querer uma caldo, fredo, com tortinhas de banana. O que será isso? Aquele negócio minioso, mania. Batata. Olha aquele negócio com tortinha de banana. Deve ser bom. Acho que eu vou querer aquele negócio, Bic. E batatas minionso. Olha que deve ser delícia, hein. O mais que eu vou levar é um lanche pra comer em casa. Vamos ver. Tanto tempo eu não como isso. Olha a McFloury de lajotinha. Da Copenhague. Tá vindo. Bora. Bora, amor. Eu vou querer aquele negócio. O que é aquele caldo, fredo? Vou perguntar pra moça. Pera aí, viu? Deixa eu... A luz não deixa, mas eu vou pedir um negócio desse, ó. Ó. McFloury. Ó, McFloury. Da Copenhague. Lajotinha. Vou pedir. Eu vou comer metade e aqui eles comem metade. Esse McDonald's daqui é o McDonald's de Lauro de Freitas. Gente, como eles são lerdinhos, viu? A gente passa aqui porque é caminho. Mas eu nunca gosto... Nunca gosto do atendimento. Mas, ó. Isso que eu não boto as coisas erradas. Ó como tá bonita a imagem. Vou até tirar uma foto. Tirei uma fotinha. Agora chegou a nossa vez. Boa noite. Boa noite. McFloury, lajotinha, um... McDonald's que não passa cartão nem de débito, gente. É, acontece... Sistema. Dizendo que o sistema tá fora do ar e que tem um comunicado lá. Essa é a notinha. Próxima cabine, obrigada. Olha que imagem legal. O McDonald's é pebo, mas a imagem ficou bem bonita. Eu falei assim pra moça. Tô em dúvida entre o lajotinha e esse negócio com caldo de banana. Ela colocou os dois. Esse é o de Aquiles. Tira a mão, amor. Tá fazendo sombra, amor? Esse é o de Aquiles. Esse é o lajotinha que eu pedi. Esse é um negócio com sorvete com caldo de banana e uma tortinha de banana. Gente, eu não queria. Mas a cara disso tá muito bom. E eu ainda pedi uma tortinha de maçã que eu vou levar pra comer em casa. Esse negócio aqui é o que eu tô falando. Vamos ver, ó. Ó. É sorvete de baunilha com calda de banana e uma torta de banana. Que eu não pedi, mas ela botou. Mas eu paguei, tá? É. E agora sinto muito. Não dá, gente. É pra gravar. Pra gravar e comer esse monte de coisa. Olha, 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 olha. Vou comer. Eu vou comer este, um pouco desse. E a Cris vai comer esse, um pouco desse, um pouco desse. Acabei de chegar em casa, em panturrada de sorvete. E a festa que é, os cachorros vão fazer o dia todo sem a gente. Que é? Olha ele. Depois a gente pega, amor. Fecha aí. Olha. Olha. Olha o desespero. Abre aqui, quilão. Pisei em cima do meu. Do meu o quê? Amor, abre e depois tu pegava isso. Abre aqui, amor. Abre essa. Eita, meu Deus do céu. Que desespero. Tudo escuro nessa casa. Eita, meu Deus do céu. Que alegria. Oh, rabo de amor. Que alegria é esse, minha bebê. Que alegria é esse. O dia todo fora. O dia todo sem a mamãe. O dia todo. Ó, 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 ó. Mas são curiosas, viu? A curiosidade do mundo inteiro. Eita, meu Deus do céu. Que alegria. É. Ah. É. 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 Você não viu o Brad. Indo atrás de mim. Mordendo. Não. Enquanto não der o. Um bifinho. Toda vez que a gente chega em casa. a que eles dão um bifinho para cada um. Então a gente chegou e eles fizeram esse barulho todo e enquanto aqui eles não desse ia ficar essa agonia toda. Eu vou aproveitar antes de tomar banho, de fazer tudo para começar a trabalhar, eu vou aproveitar para mostrar. E aí, espero que você tenha gostado desse vlog, pulei algumas coisinhas, depois que eu saí do médico, tive que ir no shopping, comprar remédio, voltei, passei na casa da sogra de Isa, deixei os remédios lá para levar para ela, aí vim embora, passei no McDonald's, foi aquilo que eu mostrei, me empanturrei de sorvete mais Aquiles e ainda tem ali uma tortinha de maçã que eu comprei e Aquiles pisou em cima, ali na entrada. Agora eu vou, são não sei que horas, acho que oito. Que hora é essa? Meu celular, cadê? São oito horas, saí de casa, acho que onze e meia e vou tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa e vou sentar ali para trabalhar. Então, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, você clica em curtir aí embaixo, não clica assim, clica assim. E se você gostou do vlog, você me fala aí embaixo nos comentários, que aí eu tento fazer mais vlog para vocês, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e tchau! Um beijo bem grande para vocês, tá bom? E aí